Uma tese, João, e acho que ela se aplica muito bem no caso de um jogador como o Daniel Alves, que essa rejeição, antipatia, chame como quiser, ela acaba no dia da apresentação do Daniel Alves em qualquer clube. Na hora que um cara desse nível técnico, porque ele é um jogador muito forte, ele é um jogador, isso não se discute. Tecnicamente ele é melhor do que qualquer lateral direito do futebol brasileiro ainda, eu acho, pelo menos. Não à toa, é o cara que vai do Brasil para a seleção brasileira, que é convocado pelo Tite, não é por acaso. Então eu acho que assim, essa rejeição ela existe, esse olhar de antipatia ele existe, essa divisão ela existe, mas até aquele torcedor meio ressabiado, que não, não quero, não quero o Daniel Alves. E entendo o torcedor dizer isso. Na hora que o cara chega, eu acho que a coisa começa a mudar. E depois de um, dois jogos atuando bem, se ele atua bem, evidentemente a coisa desaparece por completo. Eu acho que essa é a situação, mas é importante a gente lembrar. A gente está falando de um jogador que tem as suas particularidades, e repito, eu acho que não foi à toa que a torcida do São Paulo pegou no pé do Daniel Alves. Pena que o Birner não está aqui hoje, mas... Opa, ao contrário do Birner, eu entendo essa coisa ressabiada, esse incômodo, essa irritação do torcedor, por mais que eu concorde com o Birner, que ele jogou bem na maioria das partidas e tudo mais, mas eu acho que é um jogador que a gente precisa lembrar também, esse era o ponto que eu queria trazer, de um salário de sete dígitos. Essa é a questão. Vale isso? Quem pode pagar uma coisa assim? O São Paulo claramente fez um negócio que não podia fazer, o São Paulo não tinha condição e contratou um jogador que ele não tinha condição de contratar. Imagino que nessa situação, se for para manter esse patamar salarial, quem fizer esse negócio, provavelmente, provavelmente, exceção feita a um, dois, no máximo três clubes, mas acho que só dois, ninguém pode contratar jogador por esse salário no Brasil. É, e ele, o tempo passa, o Daniel Alves, ele está com 38 para 39 anos, isso também pesa, numa avaliação. A Natália, que é torcedora do Flamengo, obrigado Natália pela audiência, ela está dizendo que não quero o Daniel Alves no Flamengo. Mas hoje, vai começar outra novela, hein? Terminou a novela da B. Luiz, vem aí a novela do Daniel Alves, hein? Cartaz, atenção. Ele hoje publicou no Instagram dele isso aí. Dá uma olhada. Aí qualquer coisa é motivo já para comentários. Lembra, conhecem aquele funk? Olha, talvez seja o funk mais famoso do Rio de Janeiro. Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E por aí vai, né? Isso, né, terra? Traz isso aí. Esse funk é uma marca do Rio de Janeiro. E aí o Daniel Alves, gostei do balanço, heinzinho? Tá bem, hein? Olha o batidão do zinho aí. Isso é uma marca do Rio de Janeiro, né? Você ouve esse funk, é como se você ouvisse um samba da Mangueira, da Portela, né? É uma marca do Rio de Janeiro isso aí. Aí o Daniel Alves hoje vai lázinho e publica, né, no Instagram dele, uma foto dele lá, felizão, e com a letra desse funk, Tetra. É, o Jean Lodge comentou aí, é o estilo Daniel Alves, é isso aí, ó. Ele faz isso. Ele tem essa coisa das mídias sociais, é o estilo dele, meio marrentão ou não. Eu gosto do Daniel Alves, né? Gosto muito, né? Já tive o prazer de estar pessoalmente com ele. Eu e o Heitorzão, meu filho, e ele o tratou muito bem. Boa! É um cara muito legal, um cara do bem, mas é polêmico, tem personalidade. Às vezes fala e a fala dele repercute muito. Ah, muita dessa rejeição aí do torcedor de São Paulo começou com aquela fala. Ah, porque eu faço muito pelo São Paulo, o São Paulo não fez por mim. Ah, a minha prioridade é a seleção. E aí isso foi mal, claro. O torcedor é apaixonado pelo time dele. O São Paulino ficou louco com isso. E aí os títulos, o momento ruim, o momento também diz muito, né? O momento do São Paulo não era bom. E aí ele prioriza ir para a Olimpíada para ser campeão, que é o grande objetivo dele, jogar mais uma Copa do Mundo. Enfim, gente, esse caso do Daniel Alves, guardando as devidas proporções, me lembra muito o Ronaldinho Gaúcho quando saiu do Flamengo. E eu estou muito à vontade para falar, porque eu era o diretor de futebol do Flamengo na época. Então eu fico muito à vontade, porque eu vi muito aquilo ali. Corre muito parecido, né? Assim, o Daniel Alves. Mas é o que deu certo para quem pegou depois, hein? É, porque assim, o que aconteceu? Guardando as devidas proporções, por que que eu digo? O Daniel Alves não chegava atrasado. Pelo que eu sei, não chegou atrasado em treino. Não tinha uma vida fora do campo muito contestada aqui no Rio de Janeiro. Quem é do Rio de Janeiro sabia as notícias que saíam, né? A vida fora do campo do Ronaldinho Gaúcho. E aí os resultados não vem, a torcida se virou contra. E a gente ali segurava daqui, segurava dali. Chegou atrasado no treino ali. Enfim, várias situações. O Flamengo errou porque não pagou. Aí vem o ponto. O São Paulo não pagou o salário do atleta. Não pagou. Tem uma dívida enorme com o Daniel Alves. E aí o Daniel Alves não se reapresenta, dizendo que só se a representaria se fosse pago o que deve. Mais ou menos foi isso que eu li na mídia. E aí o São Paulo vai e entra e diz que ele não é mais atleta. Foi muito o que aconteceu lá. A gente tinha uma viagem para o Piauí. A grande estrela dessa viagem era o Ronaldinho Gaúcho. E ele foi, na época, a mãe dele doente, né? Ele foi visitar, liberado por mim. Foi liberado, mas com uma data para retorno para a viagem. E eu lá no aeroporto com o bilhete da passagem esperando ele, ó. Esperando ele. Cadê o Ronaldinho? Cadê o Ronaldinho? Cadê o Ronaldinho? E não veio. Não se apresentou. Não foi. Causou muito problema para a gente na viagem. O torcedor lá esperando. Enfim. Veio aquela colocação infeliz do nosso vice-presidente na época que vazou na mídia. E isso deu uma arma para o Ronaldinho pedir a rescisão. O Flamengo também já ia pedir a rescisão pelo não cumprimento, por não se apresentar. E por isso que eu trouxe isso à mente. Que naquela época foi feita uma enquete. Vocês lembram? Foi feita uma enquete no Brasil todo com os torcedores. Fala galera, seja muito bem-vindos ao nosso canal. Nenhuma torcida, nenhum time estava querendo o Ronaldinho Gaúcho. Não quero, não quero. Não, é bagunceiro, não treina, chega atrasado, falta treino, não está nem mais aí com futebol, não sei o quê. Aí o Calil vai e aceita ele no Atlético. Chega o Atlético, pé atrás. Não, não, não. Aí o cara chega, começa a jogar, arrebenta, acabou. Virou paixão, ídolo, é ídolo até hoje, é ídolo do Atlético. Ganhou tudo. Ele joga demais, joga muito, se dedicou naquele momento, botou a cabecinha no lugar e deu certo. É o caso do Daniel, João. É só ele ir para um clube. Ele quer ser feliz, né? E para reforçar, e para reforçar essa história que o Zinho está contando, né?